E a equipe do programa Onofre Júnior está de volta nas ruas de Varzegrande, porque mais um bairro sofre, infelizmente, com a falta de infraestrutura. Dessa vez, nós estamos aqui na Vila Vitória II, na Coab Jaime Campos, que, como vocês estão vendo nas imagens, sofre com esgoto a céu aberto, bem na porta de suas casas. Nós já estamos cansados de ver essa promessa aqui. Vem um, vai fazer no outro ano. No outro ano, vem outro, vai fazer. E nós não aguentamos mais. As crianças, com os pés todos cheios de micose, levando no hospital, levando para todo lado. Quando chove, a rede de esgoto, de lá das outras Coab, que é a Coab Dom Bosco, vem a chuva de lá para cá, a rede de esgoto, céu aberto, vem trazendo rato, lixo, geladeira. Criança vem de lá para cá, sem noção, banhando nessa rede de esgoto. E aí, as crianças daqui, quando chove, não podem nem sair. Quando acaba a chuva, pode vir até filmar aqui. É rato morto aqui na rua. Então, fica feio. Promessa. Não adianta promessa. Tem que cumprir. Eles prometem. Ah, não é fazer isso, fazer aquilo. Nunca faz nada. O de menor de 16 anos pode voltar. Trabalhar eles não podem. Aí, quando acontece roubo na rua, porque você vê, se você vir aqui na época da chuva, a água bate aqui assim. Aí não pode sair. Aí, nisso aí acontece vários outros. Por quê? Porque não tem como você sair, não tem como você fazer a ligação, quebra fio de luz. Acontece o que tem que acontecer. A gente corre risco aqui nesse lugar. Tanta lama, tanta sujeira. Nós precisamos de rede de esgoto, pelo menos um cascalho aqui, porque você vê a situação dessa rua. A gente sai aqui com chinelo, para calçar um sapato, tem que calçar lá na rua, por causa que não tem condição de sair calçado daqui. Hoje tem que arregaçar a calça, está no meio da canela. Por causa, né? Hoje está seco. Hoje está... Quando chove aqui, fica aqui, dá desgosto. A prefeitura de Vazaganda, eu queria que eles fizessem uma vistoria aqui e desse uma olhada para nós aqui, e fizessem menos arredo de esgoto para nós e cascalhasse a rua. Tirar nós dessa lamaceira podra aqui, porque isso aqui é água de esgoto. Tirar nós dessa lamaceira podra aqui.